Com a experiência de Willamah, nosso Carius vai seguir avançando. Com a sensibilidade de Mara, nosso Carius vai seguir avançando. 22 Willamah, prefeito, é mais Carius! Tudo pode melhorar, é, é isso que a gente quer. É, vem Carius crescendo com dignidade, compromisso de verdade, a gente quer com muita fé em Deus. Eu já tomei a minha decisão, Willamah e Mara na prefeitura, é o meu desejo de coração. Vem com a gente Carius, já deu certo, o povo tá falando, eu quero Willamah e Mara pra seguir avançando. Vem com a gente Carius, já deu certo, o povo tá falando, eu quero Willamah e Mara pra seguir avançando. 22 é 22! Com a experiência de Willamah, nosso Carius vai seguir avançando. Com a sensibilidade de Mara, nosso Carius vai seguir avançando. 22 Willamah, prefeito, é mais Carius! Com muita fé em Deus, eu já tomei a minha decisão. Willamah e Mara na prefeitura, é o meu desejo de coração. Vem com a gente Carius, já deu certo, o povo tá falando, eu quero Willamah e Mara pra seguir avançando. Vem com a gente Carius, já deu certo, o povo tá falando, eu quero Willamah e Mara pra seguir avançando. É Willamah e Mara!